Os gatos mais caros do mundo. O último vale mais que sua casa. Bengal. É uma mistura do gato leopardo asiático com gato doméstico. Para ter esse bichano em alguns países, precisa de uma licença especial por ter genética selvagem. Seu valor pode chegar na casa dos 5 mil reais. Kao Manai. Também chamado de olhos de diamantes. É uma raça exclusiva da realeza antiga e são originários da Tailândia. A maioria dos bichanos dessa raça possuem heterocromia, que são olhos de cada cor, tipo verde e azul. Podem chegar aos 40 mil reais. Savana. Essa raça é a mistura do cerval com o gato doméstico. São encontrados em 5 variantes, sendo a mais cara custando em torno dos 100 mil reais. E por sinal, é bem arisco e tem um tamanho maior que as outras variantes. A Xera. É um felino criado através da biotecnologia com a mistura do cerval, gato leopardo e gato doméstico. Tem bastante energia e disposição. E é excelente para a companhia, custando apenas 500 mil reais. É uma casa em formato de gato.